Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, bem-vindo a mais um Garcia Explica, naquela série que eu estou explicando as coisas, tá? Hoje a gente vai falar de memória RAM, um assunto bem controverso aí também sobre como é que funciona, qual a diferença com o HD e por que que eu tenho que aumentar e diminuir, quanto que eu tenho que ter de memória RAM e tudo mais, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a memória RAM, ela não é a memória de armazenamento, você não vai guardar nada nela, tá? Você não vai usar ela, você não tem acesso a ela, vamos dizer assim, no computador. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, pra começar ela é volátil, a diferença do HD, né? Pra quem viu o vídeo do HD aí, a memória RAM, quando você desliga a energia do computador, você desliga o computador, ela vai apagar o que está nela. Então por isso você não guarda nada nela, tá? Você não armazena nada nela. Como é que ela funciona? Os seus programas, tempo racional, tudo está no seu HD, que faz o computador funcionar. Quando você liga o HD, ou liga o computador, o computador vai, o processador vai pedir programa tal, de acordo com as instruções que ele tem, pro seu controlador. Então ele vai no HD, vai falar assim, puxa esses arquivos, esses programas, joga na memória RAM, e agora o processador pode acessar os arquivos. O processador não acessa o seu HD, o processador acessa a sua memória RAM, tá? Então, tudo o que o seu processador acessa, todos os programas que você abre, eles vão para a memória RAM, para funcionarem, tá? Então a diferença é essa. Basicamente isso, o computador copia aqueles dados do HD e joga na memória RAM, para funcionar. Então a diferença está aí, pessoal. Quando vocês verem o computador que está ficando devagar e tudo mais, coisa e tal, dificilmente vai ser por causa da memória RAM, tá? Porque se você não estiver usando toda a sua memória RAM, que pode acontecer em alguns casos, tá? E se ela tiver espaço livre, ela teoricamente não vai ser um gargalo tão ruim para o seu sistema, tá? Se você estiver usando toda a memória RAM, ele vai começar a usar um negócio chamado swap, tá? Tem muito no Linux, para você definir o tamanho, no Linux já é mais automático. Mas o swap nada mais é que, quando você quer pôr mais coisa na memória RAM e ela já está cheia, o computador fala assim, não, peraí, vamos pensar aqui. Diz tudo da memória RAM. O que ele não está usando agora? Ele não está usando tal coisa. Então pega essa tal coisa e joga para uma área especial do HD, que é só para guardar programas abertos, que é o swap. E agora pega o programa e joga na memória RAM de novo. Se você quiser acessar outro programa, ele vai fazer esse procedimento várias vezes. E se você quiser acessar o programa que estava aberto, que ele jogou para o swap, ele tem que pegar alguma coisa da memória RAM, jogar no swap, pegar o swap e voltar para cá. É onde eu falo que o gargalo é o HD. Costuma ser o HD, o maior gargalo do computador. Então um upgrade no HD vai te ajudar bastante na performance control geral, onde a memória RAM talvez não, talvez nem tanto, tá? Como eu disse, salvo se a sua memória RAM não for muito pequena, tá? O que é uma memória RAM pequena? Uma memória RAM pequena depende do seu uso. Depende do seu uso. Eu comprei uma máquina com 8 GB de RAM e estava pouco para mim, porque quando eu subia uma máquina virtual junto com o programa de gravação, a memória RAM ficava pequena. Mas aí é um caso mais avançado, tá? Então, por exemplo, via de regra, eu vou arriscar falar uma coisa muito feia, 8 GB de RAM é mais que suficiente para quase qualquer usuário comum, tá? Quase qualquer usuário de programas básicos, usuários básicos, tá? E para jogar, via de regra, a maioria dos jogos também vai funcionar bem com 8 GB de RAM, tá? Se você pegar os jogos AAA, os jogos mais tops do momento, pode ser que ele precisa de um pouco mais de memória, porque você tem que lembrar também que você tem outros programas rodando no fundo do seu Windows e aquilo consome um pouco da sua memória, tá? Então, via de regra, 8 GB vai ser muito bom para vocês. E agora eu vou explicar um pouquinho, bem superficial, da memória RAM, porque eu preciso falar de velocidade da memória RAM, tipos de memória RAM, para poder ajudar vocês a fazer upgrade na máquina, tá? Porque tem uns pegas aí nesse negócio, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, RAM é o quê? É Random Access Memory, memória de acesso aleatório, tá? Ela começou com uma Single Inline Memory Module, que era uma memória RAM, isso é bem antigo, tá? Eu não acho que vocês vão conseguir achar isso tão fácil na casa de vocês, é um computador bem antigo, que ele só tinha chip de memória de um lado da RAM. Desculpa, eu não tenho memória responsável para vocês hoje, pessoal, não sei o que eu tinha no meu computador que eu estou usando, então, desculpa, né? Não tem como mostrar. Mas vai imaginando aí, eu vou pôr nas fotinhas para vocês aí em cima, tá? Ela só ia ter chip de um lado da plaquinha, né? Da PCB. E com o tempo, eles fizeram a Dual Inline Memory Module, que já vinha com memória dos dois lados, já aumentou um pouco a capacidade da sua memória RAM. E hoje nós usamos a SD RAM, que o pessoal fala muito. O que é SD RAM? Essa parte vocês não precisam se preocupar ainda não. É Synchronous Dynamic Random Access Memory, tá? Que ela é sincronizada e dinâmica, tá? Quer dizer que... Vamos olhar aqui para eu falar bonitinho, porque eu tenho um problema de memória muito ruim para decorar, tá? Vamos lá. Memória acessoratória. Acesso aleatório quer dizer que o computador pode pegar qualquer pedaço de informação na memória RAM quando ele quiser, tá? Sem precisar de seguir uma sequência ali. Antigamente não era assim. As primeiras memórias RAM, há muito tempo atrás, muitos de vocês não eram nem vivos, eu acho, nessa época, tá? E Synchronous é porque ela trabalha na mesma velocidade do processador, tá? Então, isso traz uma eficiência muito grande, tá? E a eficiência da memória RAM, como eu disse, precisava falar de velocidade, está diretamente ligado a isso. Diretamente ligado a velocidade? Não. Diretamente ligado a quantidade de dados que você pode colocar e retirar e ler dela num determinado espaço de tempo, num determinado ciclo do computador, né? Vamos chamar assim para vocês entenderem mais ou menos. Ou seja, é mais ou menos o meu termo entre velocidade e tamanho, tá? Não adianta ter uma memória RAM muito rápida se ela for muito pequena também. Vai voltar a usar aquele swap lá. E aí, nós começamos com um negócio, depois de muito tempo de evolução, que nós tínhamos as DIN, memória RAM, que nós chamamos de DIN, né? DIN é esse Double Line Memory Module, que já tinha nos dois lados o chip de memória da RAM. E aí, começamos a usar os DINs DDR, é um tipo. Então, ou seja, vocês tínhamos DINs, que eram as memórias RAM com memória dos dois lados, tá? Já era SD RAM, beleza? Só que começamos a evoluir mais uma vez. DDR, tá? A sigla DDR significa... Deixa eu olhar aqui, porque eu te falei que eu sou muito ruim de memória. E eu não achei... Ah, tá aqui. Double Date Rate, tá? Então, a DDR veio, quando ela começou, o que foi a grande sacada, o grande legal da memória DDR? Ela pegou essa SD RAM DIN e dobrou a velocidade dela, tá? E a cada interação da DDR dobrou mais uma vez. São DDR2, DDR3 e DDR4. São os tipos de memórias que nós temos hoje. Pra falar a verdade, DDR2, DDR é muito difícil de achar, cara. Já digo que DDR é muito difícil de achar. Eu tinha em casa uma memória que veio antes dessa DDR, que era a SD RAM DIN, só que minha mãe desfez o computador, então eu não posso nem pegar pra mostrar pra vocês. DDR é muito difícil de achar, porque ela é muito antiga. DDR2 ainda pode achar nos netbooks da vida, que tem por aí espalhados, os computadores que vêm aí com Dual Core, aqueles Core 2 Duo, Core 2 Quad, os Pentium mais antigão, o Celeron mais antigão que tem aí. Vocês podem conseguir achar essa memória ainda pra ver, porque basicamente vocês não vão querer nem passar perto dela, tá? DDR3 ainda é muito famosa, tem muito no mercado ainda. Eu acho que ainda é a maioria, porque o pessoal ainda usa muito DDR3, tá? E a nova, a mais nova que tem é a DDR4. Eu vou dar uma olhadinha pra vocês aqui, só pra mostrar pra vocês mais ou menos a questão de velocidade. Não é muito importante pra saber não, mas só pra você ter os nomes na cabeça, tá? Eu vou pôr uma tabelinha aqui em cima pra vocês. Então, a DDR4 hoje, a mais rápida funciona, pra falar a verdade, a 3 GHz, 3.000 Hz, tá? 3.000 Hz, 2.666, 2.400 são as mais famosas. A minha, se não me engano, é 2.400. Então, eu tenho 16 GB DDR4, 2.400 MHz na minha máquina. Antes dessa máquina eu tinha uma memória RAM DDR3, num outro i7 notebook que eu tinha, que era uma memória DDR3 de 1.600 MHz, tá? Só por curiosidade, a DDR3, a mais devagar que tem, são 800 MHz, que também tem DDR2 com 800 MHz. Também tem DDR2 e 3 de 800, de 1.66 e de 1.200 MHz. Pra vocês verem que essa transição do A2 pra A3, ele tava muito junto, né? Mas a velocidade aumentou. E, pra aumentar mais um pouco a complexidade, mas só por questão de conhecimento, nós tivemos, depois disso aí, o que a gente chama de Double Channel, tá? Ou seja, as memórias RAM trabalhavam agora em dois canais, vamos dizer assim, juntas, né? Então, você tinha a placa mãe lá, que os slots de memória RAM, eles vinham coloridos, vinham pintados ali, a maioria deles. E é por isso que eu falo que ler o manual só na placa mãe é muito importante, pra saber quais são os slots de memória RAM em Double Channel, por exemplo. O que que acontecia? Você pegava, em vez de você ter, antigamente era vantajoso, você não ter um pente de 8 GB, por exemplo, aliás, nem de 8 GB, um pente de 4 GB no computador. Era mais vantajoso ter dois pentes de 2 GB, cada um nesse slot de Dual Channel, né? Nos combinadinhos ali, porque a memória RAM trabalhava mais rápido, dobrava mais uma vez a velocidade. Porque o processador e o HD, todo o sistema, ele ia jogar ou ler os arquivos da memória RAM, mas ele pôs tudo numa memória RAM só, ele põe um pedaço de cá, um pedaço de cá, um pedaço de cá, um pedaço de cá. Então o processador podia já ler, se ele fosse Dual Core, ou coisa do gênero, ou dependendo do sistema, já ler um de lá, um de cá, e isso é mais rápido, ou lia dois juntos, entendeu? Mais dois juntos no próximo ciclo, mais dois juntos no próximo ciclo, então isso aumentava muito a velocidade. Hoje, pra DDR4, eu acho que eu já vi até Quad Channel, ou seja, vocês vão ter 8 slots de memória RAM. Cada um vai trabalhar em Dual Channel com a outra, vamos dizer assim, então você pode, pra aproveitar bem, pares de RAM, entendeu? Então vamos supor que você vai ter 2, 4, 8, 16, 32 GB de RAM. É melhor você ter isso separado em vários pentes diferentes pra usar o Quad Channel, do que ter 2 pentes de 16. Em relação a performance de velocidade, vai ser melhor. Em relação a performance de armazenamento, a quantidade de armazenamento de dados, vai ser igual, né? Então é isso aí. Por que eu falei isso tudo? Pra agora ensinar vocês a tentar fazer um upgrade de memória, caso seja necessário, tá? Se vocês querem fazer o upgrade da máquina e não viram o nosso vídeo sobre HD, assiste ele primeiro, pausa aqui, assiste ele primeiro, e depois volta pra eu terminar de ver isso, que lá vai ser mais importante do que a memória de memória RAM. Mas se você já viu e tá vindo pra cá, ou se você realmente sabe que é a memória que você quer fazer o update, o upgrade, beleza. O que você tem que ver? Qual o tipo de memória que você tem, tá? Porque se você tem, por exemplo, vamos supor o notebook, tá? Porque ele é mais limitado um pouco, mas pra 10 que se aplica do mesmo jeito. Se você tem aqui no notebook, por exemplo, dois slots e tem um pente dentro dele, você tem que ver exatamente um pente idêntico ao seu pra aproveitar o primeiro. Por questão de economia de dinheiro, tá? Você pode tirar o pente e colocar dois pentes melhores se você quiser. Já explico como. Então é melhor você pegar um pente idêntico se você quiser aproveitar o seu primeiro. Você tem que dar a olhar qual é o tipo de memória, qual é a velocidade dela, tá? A frequência dela. E eu aconselho a tentar pegar da mesma marca também por questões mais complexas aí, tá? Antigamente a memória RAM tava muito conflito. Hoje já não é bem assim mais que funciona. Já tá muito mais tranquilo. Mas evita. A gente pode evitar se o dinheiro é curto, né? Não vamos arriscar gastar dinheiro numa coisa que pode dar dor de cabeça pra gente. Se você quer tirar a memória, por exemplo, eu tenho aqui no meu computador uma DDR4-2400. 2400, eu quero aumentar pra 2666. Ou quero aumentar pra 3 GHz, pra 3000 Hz. Posso? Depende. Agora no caso, tanto pra notebook quanto pra desktop? Depende. Você vai ter que olhar a sua placa-mãe, se ela suporta essa memória RAM, tá? Se ela tem suporte dos bus dela, da parte de funcionamento interna dela, se ela suporta essa velocidade. E depois verificar se o seu processador também suporta essa velocidade, tá? Porque tem processador que tem uma limitação aí da velocidade da RAM, tá? Se você pegar, por exemplo, as primeiras gerações de um processador ou uma... A primeira geração de i7 que saiu quando saiu o DDR4. Entendeu? Vocês podem ter essa limitação. Então, vai ter que pegar a data sheet, vai ter que pegar a especificação da sua placa-mãe, a especificação do seu processador, ver se elas duas suportam a memória que você quer colocar. E aí você pode tirar o pente que você tem e pôr o pente ou os pentes de memória novos que você está comprando aí para colocar nela, tá? Detalhe, se só a placa-mãe é DDR3, se só a placa-mãe acerta DDR3, não adianta querer pôr DDR4. É isso que vai funcionar. A conexão física DDR2, DDR3 ou DDR4 não é retrocompatível. Você não pode tirar uma DDR3, pôr uma 4, tirar uma 4, pôr uma 3, tá? Se só a placa-mãe é DDR3, vai funcionar só com a DDR3. Tem que ver qual velocidade que ela funciona para que a placa-mãe é processador. Se você só pegar uma DDR4, só vai funcionar com a DDR4, tá? E mesmo assim dentro, se você colocar, por exemplo, uma DDR4 2600 e uma 2400, ou se dá conflito e não funciona, ou as duas trabalham na velocidade mais baixa. Ou seja, se já tem uma, compra uma igual. Não adianta comprar melhor. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender alguma coisa. A gente fez uma viagem no tempo aí para ver a memória RAM, para entender uma pegação das coisas aí. Eu falo um pouco rápido, se não deu para entender o inglês, não vai ter as siglas aí no vídeo, tá? Espero que vocês tenham entendido tudo muito bem. Que eu tenha ajudado vocês aí a saber como fazer um upgrade de memória RAM. Mais uma vez lembrando, dá um pulo no vídeo de HD lá, se vocês não viram ele ainda, porque é mais importante o upgrade que eu ensino de lá, do que o upgrade daqui para a performance de uma máquina, via de regra, tá? Para o usuário comum, beleza? Então, tem essas ressalvas aí. E eu espero que eu tenha ajudado vocês, pessoal. E até a próxima. Se inscreva no canal e ative o sininhozinho de notificação. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Tem alguma dúvida ou sugestão, pode deixar um comentário para a gente. Não se esqueça de verificar as nossas redes sociais e também o nosso site. Temos todos os conteúdos disponibilizados em PDF para download. e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.